Obrigado, São Gonçalo. E eu estou a mostrar o meu novo trabalho. Depois, exatamente, depois de cascar alhos, eu saí vujinho de lá do continente e cheguei a Madeira. E comecei a trabalhar nas fazendas. Arranjei uma namorada, prendes. E na fazenda, com o meu avô, que eu trabalhava com o meu avô. E eu aprendi, exatamente, cebolas, pepinos, tomates, alface, mandioca. E uma vez, eu estava trabalhando nas terras, a minha namorada chegou a casa com o meu sogro, a minha sogra, e disse, e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou oferecer a eles? E eu fiz uma salada, a minha maneira. Mas vocês vão fazer comigo, assim. E o que é que vocês façam assim? Eu arranjei, duas tomates. Isso, duas tomates. Tomates! Pequeninos ou grandes? Isso, pequeninos. Pequeninos. Tem mais gosto? Tomate cherry. Um pepino. Isso, todo mundo a fazer um pepino, assim. E uma cebola grande. Pequenina não pode ser, tem que ser grande. Exatamente. E fiz uma música que diz assim, vocês têm que fazer comigo, vá. Com dois tomates, um pepino e uma cebola, é que se faz salada boa. Quero ver a todo mundo a mexer essa salada, vá. Isso, olha a senhora, isso, é assim, fica bem misturada. E mexer essa salada, vá. Muito bem. Vá, outra vez, minha senhora, vá. Com dois tomates, um pepino e uma cebola, o que é que se faz? É que se faz salada boa. Isso, tem que mexer bem, senão não fica, não fica boa. Agora vamos fazer com música. E diz assim, com dois tomates, um pepino e uma cebola, é que se faz salada boa. Com dois tomates, um pepino e uma cebola, é que se faz salada boa. Com dois tomates, um pepino e uma cebola, é que se faz salada boa. Com dois tomates, um pepino e uma cebola, é que se faz salada boa. Eu quero pedir uma forte salva de palmas aqui para o Gonçalo Gonçalo! Olha a salada daqui, é boa! Muito bem, agora quero ver um barulho! Fui convidar a minha namorada para jantar lá na minha casa Ela levou o meu sogro e minha sogra para fazer uma boa escada E o meu pai foi que levou a carne A minha sogra vinha com laranjada A minha mãe trouxe o bolo do taco e eu E isso pôs para fazer uma salada Com dois tomates, um pepino, uma cebola E que se faz salada boa? Com dois tomates, um pepino, uma cebola E que se faz salada boa? Com dois tomates, um pepino, uma cebola E isso pôs para fazer uma salada boa? Com dois tomates, um pepino, uma cebola E que se faz salada boa? Com dois tomates, um pepino, uma cebola Com dois tomates, um pepino, uma cebola E que se faz salada boa? Com dois tomates, um pepino, uma cebola Junto com o meu pai Foram os dois a acender as braças A minha sogra junto com a minha mãe Estavam na sala a brincar as cartas Fui à cozinha com a minha namorada Para fazer uma boa salada E como era, era de aproveitar Os dois sozinhos começamos a trabalhar Com o quê? Com dois macos, um pepino e uma flor 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 E o barulho sai do anselho! Muito bem! Agora eu disse a minha namorada assim Ela estava ao meu lado E disse assim O meu amor Lá babem os tomates E o pepino antes de cascar Que a cebola sou eu quem vai cortar Porque eu sei que ela faz-te chorar E os dois sozinhos estamos a trabalhar E tudo isso era uma brincadeira Nesse momento chegaram nossos pais E começámos a cantar desta maneira Como é? Quando se macha um pepino Obrigado, São Gonçalo! Uma vez mais velho Com dois tomates, um pepino, uma cebola Quero ouvir! Aqui se faz Salada boa Muito bem! Com dois tomates, um pepino, uma cebola O que é que se faz? Aqui se faz Salada boa Com dois tomates, um pepino, uma cebola Obrigado! 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 Muito obrigado por tanto carinho